Hoje nós vamos fazer um prato super simples Prato de churrasco mesmo naquele ou de sábado, domingo ou até de um dia de semana Hoje nós vamos fazer uma fraldinha temperada com o nosso tempero completo Mas nós vamos fazer um purê de batata com alho Que vai ficar... Descansei desse chefe E antes de começar, nos sigam nas redes sociais Arroba Salomão Bruno e arroba Cansei de Ser Chefe Facebook, Twitter, TikTok e Instagram E não te esquece, dá o like, comenta, compartilha, ativa o sininho Pra que o YouTube não tire a gente da sua vida E você, meu amor, quer aprender a cozinha profissionalmente? Clica no link aqui embaixo e entra pra família Dele... E vem aprender a cozinhar com a gente Vem fazer dinheiro e transformar a sua vida Algumas vezes, senhoras e senhores É interessante a gente voltar pras bases Nem sempre fazer coisas mirabolantes É interessante, o simples bem feito É maravilhoso, algumas vezes melhor do que aquela catrevagem Aquele teatro que é feito durante o churrasco O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma fraldinha Que nós vamos temperá-la muito facilmente Aonde a gente vai utilizar como binder Ou seja, como cola, como base de tempero A maionese juntamente com o nosso tempero completo Pra churrasco BR Spices Com bubu Salomão Hoje nós vamos utilizar o poderoso Que ele dá uma base de carne deliciosa pra gente E dá aqueles sabores bem concentrados Que a fraldinha merece E como acompanhamento nós vamos fazer um purê de batata Do nosso grill, muito delicioso Com alho frito Mas nós vamos temperá-lo Nós vamos dar o chão Com sal de parrilha pra churrasco Uruguaio com salsa crioula Que vai dar um sabor incrível E ele está no nosso quê? Xiii, meu amor De sais para churrasco temperados Olha que coisa linda da BR Spices Outra coisa BR Spices Loja.brspices.com.br Usa o cupom BUBU20 Que vai chegar aí na sua casa Em qualquer lugar do Brasil Com os descontos que só o bubu pode te dar Então a BR Spices É uma empresa que tem temperos Pra tudo que você precisar De salgados, doces, churrascos Pro seu dia a dia Pra sua empresa Então entra lá BUBU20 Que aí você vai ter os melhores temperos Desse Brasil aí na sua casa Ou no seu negócio Vamos começar que hoje é simples Ao mesmo tempo delicioso Vamos lá Vamos começar temperando a nossa fraldinha Que Claudemimia Flor de laranjeira me mandou Olha que duas peças maravilhosas Lógico que eu tenho um bando de bicho aqui Eu vou fazer duas peças Então aqui nós vamos fazer uma marinada deliciosa pra ele Nós vamos colocar aqui duas colheres de sopa de maionese E sim, maionese serve pra hidratação de carne vermelha Também fica fantástico Teste É uma base de gordura incrível Vamos colocar uma colher de sopa do nosso tempero completo Pra churrasco poderoso da BR Spices Com o bubu Salomão Olha que coisa linda Sabores intensos incríveis Que combinam muito bem com a sua fraldinha E pra isso daqui Dá pra ficar Porque a maionese é muito grossa, né? Pra dar uma abertura Uma colherzinha só Duas colherzinhas de sopa de água só pra abrir Mistura tudo E aí nós vamos colocar a nossa fraldinha E vamos levar lá pra geladeira Por uns 15 minutinhos É só o tempo de você terminar as outras coisas Botar pra cozinhar Picar Deixa ela marinando que fica perfeito Agora vamos cuidar aqui do nosso purê de batata Cara, esse purê de batata é um escândalo Vou pegar aqui uma cabeça de alho Vou esmagar e tirar aqui as nossas pelezinhas Vou pegar um quilo de batata E já vou cozinhar ela Não precisa estar cozinhando, né? Botar pra cozinhar com um pouco de sal Ela picada Pra ela ficar bem macia Mas bem macia mesmo Vou deixar meu alho bem picadinho Vou tirar as minhas batatas E com elas ainda extremamente quentes Nós vamos passar pelo nosso amassador de batata Deixa tudo mise en place bem organizadinho Agora eu vou pegar a minha frigideira E vou levar pra grelha Ou vou levar pro meu fogão Não tem problema Vou colocar uns 50 gramas de manteiga sem sal aqui Assim que ela esquentar Vou entrar com o meu alho E deixar ele ficar bem fritinho Mas não frito amargo Frito douradinho Assim que ele ficar douradinho Nós vamos entrar com a nossa batata já amassadinha E nós vamos entrar também com mais um pedacinho de manteiga, né? Não quer demais E mais uns 200 gramas de creme de leite Aqui eu tô usando um creme de leite mais gordinho De potinho mesmo, não tem problema E logicamente Vamos temperar com o nosso sal de parrilha Para o churrasco uruguaia Com salsa crioula Da BR Spices Cara, isso aqui deu um sabor Que vocês não acreditam Fica incrível A gente tem que lembrar que esses sais servem pra tudo Pro acompanhamento e pra sua carne também O churrasco é completo, meu amor Com a BR Spices Agora, entra lá no loja.brspices.com.br E usa o nosso código BUBU20 Nosso cupom de desconto Que vai te dar um descontão aí nas suas compras Em todas as lojas E aproveita E lá tem o kit do Bruno Salomão Lá tem os kits com os sais de parrilha temperados Para você fazer o seu churrasco perfeito aí todas as vezes E quando isso tudo estiver desse jeito bem cremoso Bate o cheiro verde Finaliza aí, joga aí dentro Mexe bem Vou finalizar então Com um pouquinho de pimenta do reino E parmesão Vou mexer E olha que purê de batata Cremoso lindo Vou pegar minha fraldinha Vou levar pro fogo Três minutinhos de cada lado Pra que ela fique naquele ponto Dele Vou deixar ela descansar Vamos picá-la aqui E meu amor Isso daqui é um churrasco de respeito Isso é um churrasco de BUBU Meu amor E o que é um churrasco de BUBU 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 Legenda Adriana Zanotto